Suave, tranquilo. Muitas pessoas aí ficaram com dúvida aqui no chat, que eu gravo todas as lives ao vivo. Na verdade, as lives não. Conteúdo do curso, eu gravo ao vivo e o pessoal perguntou no chat a diferença entre div e section. Então, eu tô gravando esse vídeo exclusivamente pra essas pessoas e pra você também que deve estar com essa dúvida. Top! Então, é isso que a gente vai falar. A diferença entre a div e a section. São duas tags que rola bastante confusão, que meio que a gente brincou aí quando apareceu a section no HTML5, ela substituiu a div e a galera começou a usar sem nem mesmo pensar. Eu vou te mostrar aqui numa página um pouquinho maior, que é a página de inscrição aí do curso, né? Ela tá no ar agora. E aí você vai entender em vários conceitos quando você pode usar uma div e quando você pode usar uma section. Quando é aplicado cada uma delas, né? Cada uma dessas duas tags. Mas o mais importante que eu quero que você entenda é que a div não tem valor semântico. O que eu quero dizer com isso? Quando você envolve um conteúdo, seja lá 10 textos, 10 imagens, não importa. Todo texto envolvido por essa div não diz nada. Você não tá falando que todos esses elementos dentro desse texto, todo esse conteúdo, eles estão relacionados entre eles, beleza? Você envolveu com uma div muitas vezes pra dar algum efeito visual, beleza? O correto é isso. E a section já não. A section você tá falando que todo aquele conteúdo que está sendo envolvido por uma sessão faz parte de uma sessão. Uma boa analogia que a gente pode ter da section, sabe quando você entra numa loja e você tem as sessões feminina, masculina, infantil, juvenil? Exatamente é a divisão de um site. Se você tivesse um site de moda, que tivesse várias sessões na página inicial, você poderia usar section pra definir isso, beleza? É a analogia do mundo real mais próximo que eu consigo te passar. Agora vamos ver aqui numa página um pouco maior, não só na nossa. Sai um pouco do nosso contexto pra gente entender quando usar div e quando usar section, beleza? Então vou trocar aqui na humildade junto com você. Então essa é a página de inscrição do curso. Então vamos entender quando a gente usa uma div e quando a gente usa exatamente uma section. A gente tem várias sessões. Cada sessão dessa página, cada cor nova aqui, a gente pode chamar de section, tá vendo? Exatamente dessa maneira. Todas, todas elas a gente pode chamar de section aqui sem problema nenhum. Quando que a gente pode ter uma div? E aí a parte louca que a gente tem. Repara que a gente tem aqui uma section, aqui, que é a principal aqui, que tá envolvendo tudo aqui. Aqui a informação do vídeo, a matrícula via Twitch, esse curso feliz, tudo, né? Repara que ela tá centralizada dentro de uma caixa. Essa caixa aqui centralizada é só um efeito visual, beleza? Ela já tem uma section que envolve toda a sessão, mas dentro dela ela tá querendo centralizar esse conteúdo. Essa parte de centralização do conteúdo, muitas vezes você pode colocar uma div exatamente só pra dar esse efeito visual centralizado, beleza? Aí você pode ter uma div. É aí que entra a questão. A mesma coisa aqui em cima. A mesma coisa aqui, você tem uma sessão inteira ali, beleza? A gente pode chamar isso aqui de header, né? E pode ser o cabeçalho do site. Não precisaria ser aí exatamente uma section. Mas aqui dentro você tem uma centralização do conteúdo. Se você quisesse fazer com uma div visual, você pode. Lembra que a div a gente coloca muito mais pra um atrativo visual, que a gente quer colocar, sujar o nosso código por causa de uma estrutura pra colocar algum tipo de alinhamento, beleza? Isso é muito comum. Não tem problema nenhum. Mas a gente evita. Se a gente conseguir trabalhar só com a section, a gente trabalha, né? A gente evita ao máximo. A mesma coisa pra essa sessão. A sessão é a mesma coisa. Vamos ver se a gente tem algum comportamento assim, ó. Se eu fiz alguma vez isso, né? De sujar com uma div. Aqui, ó. Fiquei na primeira e já tem uma div aqui louca, ó. Vamos ver de onde que tá vindo essa div. Exatamente da sessão que eu te falei. Deixa eu ver. Não, não é não. Deixa eu ver se é mais pra baixo. Eu acho que é mais pra baixo. Eu viajei. Tá aqui embaixo, né? Ó, tá aqui embaixo. Tá vendo? É exatamente o que eu acabei de te falar. Eu nem lembrava mais qual que era o rolê que eu tinha feito. Aí você reparar aqui, ó. Eu vou subir um pouquinho. Ó, a gente tem esse título, tá vendo? O título. Depois a gente tem o artigo, que é o texto. Beleza? Tem todo o conteúdo. Mas, em volta é uma section, como eu havia dito. Mas eu quero centralizar todo o conteúdo. Então, eu tenho uma div que é só pra ajudar pra centralizar todo o conteúdo dentro da section. Repara que só tem um efeito visual que é centralizar, ó. Tem até aqui, ó. Um display block. Uma largura de 95%. O máximo de largura aí. A gente não aprendeu tudo isso de CSS, mas pode ficar tranquilo. E o margin left, o margin right alto. E o margin left alto que faz a centralização. Tudo isso aqui é só efeito visual, beleza? Não tem valor semântico isso. Por que que não tem valor semântico? Já tá dentro de uma section todo o conteúdo, falando que todo o conteúdo se comunica. Não faz sentido eu ter duas sections, beleza? Se você usasse duas sections aqui, pro primeiro nível de fora, pra falar que todo o conteúdo que tá aqui dentro se conversa. E depois outra section estaria errado, beleza? Essa div só tem atrativo visual. Se você tirar ela, esquecer ela, olhar só a visão do HTML, sem a coisa, a parte visual do site, só com o conteúdo, beleza? Não faz sentido ela existir, beleza? Mas ela tá aqui pra centralizar o conteúdo e manter ele feliz da vida, legal? Então, é basicamente isso. A div, que eu quero que você entenda, você só vai usar quando você precisa demarcar algum tipo de conteúdo, agrupar algum tipo de conteúdo pra dar um comportamento visual. Que é um atrativo visual, um atrativo feliz. Mas para conteúdo, pra definir o conteúdo que é a responsabilidade do HTML, definição de conteúdo, você não usa a div. A div não tem valor semântico, beleza? Top. Então, a gente usa bastante pra centralizar. Centralizar conteúdos dentro de uma sessão, dentro de um header, dentro de um footer e por aí vai. Top. Valeu, espero agora que tenha ficado mais claro e bora pro próximo vídeo. Corre lá. Tchau.